Agora, meio-dia e 19, quero reforçar aqui com vocês um convite, porque esta semana, pessoal, quinta-feira, 25 de maio, a gente até trouxe essa informação ontem, estamos trazendo aí em detalhes ao longo da programação da RPC, o jornal em comemoração aos 200 anos de Ponta Grossa vai ser apresentado ao vivo da Ronda. É a vez da gente falar bastante do bairro da Ronda esta semana. E o jornal vai ser apresentado da Praça Ulda Roedo. Tem muita atividade de graça, vai rolar na Praça a partir de 9 horas da manhã, parceria com a Prefeitura e com outros apoiadores, mais de 10 serviços de graça. Quem chegar na Praça a partir de 9 horas da manhã vai encontrar por ali um ônibus da vacina para poder se vacinar, se imunizar, vai ter corte de cabelo de graça, doação de roupas, varal solidário, o feira verde, vaga de emprego, porque a agência do trabalhador móvel também estará com a gente na praça. Mas além desses serviços, nós estaremos lá contando, trazendo reportagens especiais que estamos gravando aí já há alguns dias, conversamos com moradores, fomos conhecer histórias e vamos te mostrar tudo isso ao longo dessa semana, mas principalmente na quinta-feira. Então a gente quer deixar já esse convite, esse horário marcado com você aí, morador da Ronda, quinta-feira, 25 de maio, 9 horas da manhã. Eu, a equipe da RPC, todos nós estaremos aí no bairro para bater um papo com você, para você vir pessoalmente sugerir pauta, contar história, enfim, para a gente se divertir muito. É a vez da Ronda, aqui na RPC, Praça Ulda Roedel. Tchau, tchau.